Vamos ampliar aqui ó, o asfalto aqui já tá bom Eu tô na Interestadol 95 Que é a Nova Jersey Tunny Bike do estado de Nova Jersey E tá aí ó, tá ampliando Vamos fazer a pista local aí Pra caminhões, ônibus e carros Vou deixar esse lado aqui só no Expresso Que eles chamam, né? Só pista de carro, né? Tá aí o governo trabalhando aí, ó Tchau